Primeiro disco do KGB, você produziu inteiro? Inteiro. Puta que a... Inteiro, junto com... Deve ter uma ou duas produções que foi tocado ali. Mano, tem música ali desafinada que tocou na rádio e foi sucesso. Mano, mas é puta de um disco, eu gostei, mano. Mas é, mano, você pegar amanhã seguinte, mano, tem um baixo desafinadíssimo ali que eu toquei ali na MPC, achando que eu tava arrebentando, mas eu ouço hoje e falo, meu Deus do céu, mano, tá fora do tom o baixo. Eita, a música é fantástica, velho. A música é fantástica, eu ouço até hoje, amanhã seguinte. São as músicas que eu ouço no meu carro, velho. Lá do Beco, do KGB, eu ouço esse disco aí, e no segundo disco eu produzi uma só, que é o nome do disco, Vilarejo, que é a música com Ed Rock. É o rio, é o esgoto que passa na quebra, é o pai, é a mãe, é os filhos, as crianças, correndo no mundão e pedindo esperança. No segundo disco eu só produzi uma. Só a Vilarejo? Só a Vilarejo. Do primeiro disco a que tocou, mãe, tá rapidinha lá, caralho. Barraco de Madeira? Barraco de Madeira? Barraco de Madeira, que a bateria sujona. Mano, aquele sampler ali, se eu não me engano, aquele sampler, posso estar falando besteira, mas é uma fita cassete de um show ao vivo do Titânio, de uma música que nunca foi lançada. Caralho. Eu acho que isso aí é fita cassete, a gente se ampliou. E a de um bagulho é ao vivo, então? É, a de um bagulho não existe essa música, registro dela, assim. A parte boa é que não dá nada. Se eu estiver falando mentira, foda-se também. Foda-se também, foda-se também.